Fodão, eu nunca liguei. Então pra mim, tipo, skin é tanto fácil quanto tanto fez, tá ligado? Claro que eu queria ter uma faca legal, um bagulho bacana, mas... Não me importo muito com essas coisas, na verdade. Não sendo mal agradecido, quem quiser me dar alguma coisa. Dá um título de curiosidade mesmo. Qual que é? Ele falou a Fênix... A Fênix, essa aqui, que é bonita. E a... Strash, mas prefiro essa aqui, que parece a do Fallen. Parece a headline do Fallen. Prefiro essa aqui, menos extravagante. Gosto de coisas mais simples. A foto do maluco é, mano? Tente ouvir a palavra. Eu não sei, mano. Eu não sei. Realmente, eu não sei. Essa palavra pra mim é... É muito difícil de dizer. Para mim, essa é a nossa pack. Eu não sei. Maroy, você pode subir em mim. Você pode subscrever esse canal. Eu vendo a Desert por 003, aí você vai ficar com seus gold e ganhar uma skin, entendeu? Entendi. Vou ficar com gold e ganhar a tua skin, no caso, entendeu? É isso que você quer dizer? Entendeu? É isso que você quer dizer? Quando eu fizer o Discord, aí a gente conversa melhor. A gente conversa com a pessoa. Aí você fala. O que é que tá? Isso aqui é 1,60. Legal. Aquele cara devia ser banido, que tava com uma foto lá. Vai estragar a minha... Que o YouTube não... O que? Qual de o que? Tava com uma foto pornô ali, não. Ah. Ele tava vendendo, aí tinha uma foto pornô no perfil. Tem que ter uns vacilão. Mas era pequenininho, tomara que o YouTube não veja. Aham. Peraí, será que o hack do gold toma vergonha na cara e trabalha? Será que eu uso o hack de gold e toma vergonha na cara e trabalha? Toma vergonha na cara e trabalha? Eu ia falar a mesma coisa. Você é fag! Ha, 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 ha! Muito legal. Você é um comunista, Hirusha, meu amigo? Fony guy, Hirusha, meu amigo. Seis centavos, essa. Tchau. Você, meu amigo Meu amigo de Lush FUNNY GUY Eu sei, Paulo, que era você Depois eu me toquei Se desse pra te criar um Discord agora Amanhã eu crio, rapaz Relaxa Amanhã sim falta Preciso gravar os vídeos de X1 com os inscritos Cadê o link, ou X? Eu passei já Apareceu aqui agora Então é isso, rapaziada I watch With the help of interpreter I don't know Maloy, my friend Look You can sub For a affinity String Qual faca você vai sortear? Não sei É mais barata Ah, mas deixa eu ver um negócio aqui 3.000 equivale a 120 Essa aqui é 2.000, certo? Essa aqui é 2.000, certo? Essa aqui é 1.700 Ainda sobra dinheiro, né? Ainda sobra dinheiro, né? Se eu botar Se eu botar 3.000 Sobra Comprar uma dessa aqui Sobra dinheiro, né? Confirmem pra mim Universitários Se eu comprar uma dessas Parece uma agulhazinha Essas baratinhas A ANCENTA é mais barata, né? Sobra dinheiro Se eu botar 100 e pouco, né? A ANCENTA é mais barata Compesa se você achar A CARAMBITS SCART Essa SCART Eu queria pra mim Na real Ó, tem a ANCENTA E tem a Comando ANCENTA Mais barata é ANCENTA, né? Sobra dinheiro, né? Se eu botar 100 e comprar Uma dessa aqui Que tá vendendo Esse preço Comprei ANCENTA Então, eu vou sortear Uma dessas aí A mais barata Eu vou sortear Porque não tem dinheiro Mas se eu fosse Comprar uma Eu compraria uma dessa aqui Gostei Achei bacana Isso aqui foi o que Eu mais gostei Não gostei das outras Isso aqui eu também Achei bacana Isso aqui é caro, né? Parece que não Curti, não curti Não curti, não curti Isso aqui é caro Mas eu não gosto muito Desse estilo aqui Carambit Gosto mais Gosto mais de facão De baioneta Mas eu achei Gostei dessas duas aqui, ó Parece um Né? Eu queria qualquer faca Pois é Qualquer faca tá bom, né? De graça Qualquer um quer, né? Né? Se for sortear Eu sortearia essa aqui Ou essa aqui, ó Pro chat Ou essa aqui, ó Vocês que escolhem Enfim Vamos terminar aqui Quem quiser assistir a live do X Tá na descrição É isso aí, ó Eu vou jogar o standoff Quem quiser dar Na Twitch É Eu quero jogar O privado A gente tava jogando Pessoal E é isso, rapaz De alguma coisa Eu vou jantar e descansar Que eu tô muito cansado Amanhã é minha última aula De legislação Então significa que vai ter Mais live, mais frequência E vai ter mais vídeo Com mais frequência Quando acabar as minhas aulas Então fiquem ligados aí No canal Obrigado aí por assistirem, cara Ok, eu quero aprender A tua língua Minha língua é português No Brasil É muito difícil De aprender Eu acho que O russo é muito fácil Com o português Meu amigo Eu tenho mais sorte Que não sei o que, velho O que? O que? Falei, ó Vou abrir uma caixa de Free Fire Aqui Pegar essa arma Vamos ver se eu dropo ela Assim Quem sabe Eu consigo de primeira Falei aleatoriamente Sim, brincando Primeira caixa Pegar a arma Dá tchau aí, pessoal Caralho Falou aí, falou aí Quem quiser aí Fala na live Escreva no meu canal Escreva no meu canal Então quer dizer que o B1 Masculina, velho Rosa no Free Fire Tipo, é muito Power Ranger Isso é algo meio louco Então tchau aí João Gabriel Power Rambo Você está jogando Free Fire ainda? Já vou sair Tem que editar o vídeo agora Gabriel Outra FPS Aproveitou e jogou um pouco Do kart E tchau Puta, cara Tinha um cara Vendendo Uma arma Aqui no Sandoff Eu biro aí A foto dele Era de pornô Tomara que não dei treta O cara vendendo Fazendo as ofertas Lá de venda A foto dele Era mó Bucetão Delícia Lambeu a foto Não Lambeu a foto Não Não Por que? Vai dar problema Para o YouTube Nossa Tu lambeu a foto Não tem problema E canta Baby 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 Chaco Meu Deus Esse power é chato O power Guido? Sim No chat Botando um monte de emoji? Não só isso Se fosse por isso Só tosse Para ele não ter escutado Isso Não Não Esteja O Tario X está com a live Aberta Puta É mesmo Cara Puta Que pariu E eu vou deixar Ela salva Vou chamar Ele aqui Os caras É muito lerdo Eu falo Mas eu to Falar e vai ver Os caras falam Ah ontem Dei a bunda Para o fulano de tal Porra Oi Tart Não Estou dando um exemplo Aqui Ah tá Chico Tart Já indo Se eu tiver Fala aí no chat Mas eu acho que não tá Não Dá um pavor Apertou Boticô Claro Feito com inscrito Não Mas é o seguinte O cara ficou Falta Não Incomodou até o pessoal Do chat O cara flodando E flodando Emote 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 Aí Quando foi pro jogo Ficava me matando Já foi uma Aí já foi outra Sim Maluco doido Esqueci que tava logando a conta do Beero Aqui no Speed Drifter Iniciar um jogo Você é burro Te falei Põe uma esquerda Não Move o mouse Eu vou fazer O louco Otávio SO2 Apareceu o Otávio Aqui Mas porra Fazer uma sala Fechada Privada Só com o Otávio Não dá Tinha que ter mais Alborguete O melhor de todos Por que tem O da alborga Da alborga Só logar aqui No joguinho Da alborga Cala a boca Filho da puta Cala a boca Sai daqui E aí Otávio Bom ou não Bedo 53 E aí Valeu pelo colo aí Bedo Não sei quem é É que o da alborga É que o da alborga É que o da alborga Sandor 2 Eu sou o outro FPS Ah, demorou Olha, mano, eu tava esperando o pessoal vir pra criar a sala aqui do standoff privado, né Mas até agora apareceu já o que? Duas pessoas lá da live da Tarent? Então se vocês quiserem, eu crio lá o negócio e a gente vai pra a partida pública, né Só o f*** é cair com os caras alagados Fala comigo? Fala pro pessoal da live aqui Ah, bom Otávio e o Bedo 53 Otávio é o Ota Mas se quiser animar a jogar agora, o Ota e o Bedo aí, o standoff 2, a gente joga, mano O volume tá muito alto Deixa eu baixar um pouco aqui Deixa eu baixar um 3 aqui, acho que não Deixa eu botar aí seus 3 Não, o T-Boy é galerão, mano Fica jogando só 3 nigos na sala, o standoff Pelo amor de Deus Deixa eu iniciar o standoff aqui Da hora é a sala cheia, velho Marquei que eu tô abrindo o standoff aqui Deixa eu botar aqui Tá bom Passa o seu índio, peraí, deixa o jogo abrir aí, que eu nunca lembro de cabeça, velho. Tá aí ó, vou colocar aqui 3, 7, 3, 5, 10, 54. Agora a porra do bot que não quer funcionar, o Streamlabs é da mãe, deixa eu apiar a sala aqui, posso contar o negócio, se a gente quiser jogar, também, o outro ele já tá jogando. Deixa eu botar agora o bot. Ah, Streamlabs. Tá aí, o índio já tá aí no chat. Ó, chamei o carinha aqui. Deixa eu ver o Rambo. E aí, aí? Esse aqui na live não é o Bedo? Ou é o Otávio? O que tá com a foto do Rei ali. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, beleza. Cara, eu não jogo x1, eu sou muito ruim nesse jogo. Deixa eu iniciar a partida aqui. Aliás... Devia ter... Colocado público, eu deixei a sala privada. Vou sair e criar outra. Vou deixar público. Tem pouca gente. Tá só nós dois. Eu e o cara do... E o rei aqui. Vamos, vamos, o rei. Sai aqui. A galera não pilhou, mano. Se a galera pilhasse, o pessoal que tava jogando o Tide lá, pilhasse de jogar... Continuasse de jogar o standoff, né? Aí eu fazia a sala fechada e... Colocava o de desarmar, né? Colocar a bomba. Porque o legal de você jogar a privada é com a sala cheia, mano. Entendeu? Só inscrito, que o Tide faz e tal, que fica mais legal. Criar aqui de novo. Único. É... Chamar o rei... Não sei se ele vai vir. Só aceitar aí o rei. Vai mata-mata mesmo? Colocar mata-mata. Só pra aquecer, né? E olha que nem tá tarde, velho. É 8h36 agora. Install... Ah! Você tá instalando o standoff 2 ainda, óbido. Ah, pode vir. Nem sei se esse BDBR ou não, velho. Pelo menos a gente pode jogar no meu time, óbido. Não. Não. Não sofrou. Não. Nom. Tchau. E aí E aí E aí CBR, né? Tá rindo com o RRR, deve ser BR esse corno Toma, rajada Tinha nem como, né? Com um de life Não! Tomei uma davil pesada Nossa, caguei no HS também Meu Deus do céu MAUZI BUGU Aqui, mano Não dá pra pegar Agora tomei E aí Mod o que? Te dá mod? Cedo ou eu nem te conheço Nem sei se é brasileiro Ha 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 Por que ele tá pedindo mod já? E aí E aí E aí E aí Caralho eu morrer e tá dominando a partida E aí E aí sim mano E aí E aí E aí E aí Nossa Dá uma legada aqui Nossa lá eu fui Novato demais agora RK Vê que esse Matamata aqui me troca de arma Vamos comprar né Nossa! Meu amigo! O que foi? Só tem o de dar uma pistolinha lá, e o de AWP, ai! O cara quase me corta, né? Depois eu mostro as skins aqui, ah, deixa eu ver, oh! Nossa, olha onde eu respawnei, pelo amor de Deus! Aqui, oh! Ah, já passou o tempo de compra, já, deixa eu ver, depois eu mostro. Aqui, oh! Ahn... Minhas skins... Cadê a... Só esses aí! Ahn... Ahn... Como é que não pegou, velho? Yes, yes, yes! Yes! Yes, Bluestacks! Só que é outra, né, velho? Os caras, deixa eu rushar aqui na base, não, mano. Não... O cara entra na minha frente, velho. Sai, mano! Ahn... Ahn... Jogar no emulador, tipo, ajuda você conseguir controlar bem a mira, velho. Mas, tipo, buga muito quando você vai querer fazer movimentação rápida assim, oh! Chegou um momento que buga o emulador... Esse personagem trava, ele não anda, ele tem que pular... Pra poder... Voltar a andar normal, cara. Nossa, dá uma raiva disso. Aí, foi novo, né? Aí, foi novo, né? Tá no strafe, hein? Gabundo! Caralho, é dois caras, mano. Não é possível, cara. Que é o mesmo cara que eu. Nossa, agora eu tomei. Eu sou horrível, Jayden. WM, cara. Aí, lá... Corre aí. Carai, 32, hein? Tá no vício, hein, mano? Cê tá maluco? Continua nessa sala ai, continua ai, não sai dela não, vamos ver esse outro site ai Sim, sim Vamos escrever aqui Deixa eu ver se o bot ai voltou a funcionar, ai porra Agora sim Porra mano, Streamlabs esses dias Tava funcionando, tipo Tava todo, todo bugado mano Tipo, pra eu poder aceitar, aparecer a notificação do pessoal que seguiu Eu tinha que aceitar manualmente O bot aqui, igual Teve um momento no início da live aqui Não tava funcionando quando você fazia o comando ali de exclamação ou alguma coisa Escolha em rei, que eu vou tentar cair no mesmo time Ah, você é da Turquia, por isso Eu sou brasileiro, mano Eu sou brasileiro, mano Sou brasileiro Brasileiro Caraca, o cara é da Turquia, maluco Tá vendo minha live Esse ai é corajoso New Brave, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.